Isto é sim, isto é sim, isto não há ensaios, mas vamos lá! Sete colinas, sete versos de espuma, Sete poemas de rima, nos olhos de uma pessoa. Essa cidade, mais linda que tem o mar, Tens a boa da saudade, que tapa no meu olhar. Parou! E vai agora! Tens madrugou e alfana, e um castor de saudade, Que dorme na tua cama, desde a tua ansiedade. Diz boa da moraria, do bairro ao dever, É no jardim da alegria, a praça do nosso hino, E fica-se tão engraçada, com a graça, lá no alto, Que deste saia engumada, me virá baixa no salto. É no terreiro, onde eu passo e me refejo, Deste amor que entendo, Deste amor que eu desejo. Agora aí vocês nas escadas, vá! Essas palmas! País, baracol e alfana E muitas calças do mar Que volta a tua calma E esta tua mensalidade Que esboa da moraria De dói, de dói, de dói Em um jardim de alegria O seu vaso ir E esta uma engraçada Com a graça lá no alto Que desde o saia e morava Me virava a estante o sol Pa, pa, lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tens madrugou e alfanda E um castelo de saudade Que dorme na tua cama Desde a tua cidade Lisboa da moraria O pai que vai viver É no jardim da alegria Na praça do vosso dia E ficaste tão engraçada Como a graça do lado alto Que veste a saia ingomada Para virar baixa de um salto